Olá, bom dia para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, meu nome é Fábio Rogério e nesta manhã de domingo eu vou ficar com você até as 9 horas da manhã com mais um programa Carro Bem 10. A partir de agora você vai conferir comigo as melhores ofertas em automóveis, caminhões e motocicletas, estamos começando o programa de hoje aqui na Ronda Gabivel Joinville, afinal de contas eu estou na Marquês de Olinda, tem Ronda Gabivel também Jaraguá do Sul com as melhores ofertas para você, tanto na Liga Zero Kilômetro quanto nos seminovos e é dos seminovos da Ronda Gabivel que eu trago o primeiro destaque no Carro Bem 10, olha só a primeira oferta. Eu tenho para você aqui nos seminovos da Ronda Gabivel, este Passat 2.0 é uma TTSI, o ano dele é 2012, está impecável com ar, direção, vidros e travas elétricas, bancos de couro por 62.590, eu disse 62.590. Agora olha só este Toyota Corolla, este é um Altis 2.0, é um 2016, é top dos top, completo de tudo, por 84.490, eu disse 84.490. Agora olha só que coisa linda, este Vectra Expressão 2.0, este é um 2008, está impecável, bem calçado de pneus, é completo por 25.790, só 25.790. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp manda agora, pois neste momento tem a equipe de vendas dos seminovos da Ronda Gabivel, esperando o seu contato. Mais uma super oferta, Ford EcoSport, esta é uma Freestyle, é 1.6, 2014, por 48.490, eu disse 48.490. Agora olha só este Citroën C3, este é um exclusivo 1.4, é um 2011, por 22.790, 22.790. Agora para fechar as ofertas dos seminovos da Ronda Gabivel, nós preparamos para você este Honda CR-V EX-L, este é um 2.0, 4x4, o ano é 2016, por 125.690, só 125.690. Então quer trocar de carro e quer fazer um grande negócio? Fica aqui, fica comigo, porque até as 9 horas da manhã, tem programa Carro Bem 10, aqui na RIC TV Record, com as melhores ofertas, só para você. Carro Bem 10, agora aqui na Carro Fácil, a gigante do Iririú, aonde nesta semana está acontecendo uma avalanche. O avalanche de preços baixos está acontecendo nesta semana, é para limpar o estoque do pátio, Fábio. Bom dia, com certeza vamos limpar o estoque do pátio. E você papai, que está nos assistindo agora nesse momento, nesse domingo do Dia dos Pais, larga essa lata velha em casa e venha na segunda-feira aqui que eu vou te fazer o melhor negócio da sua vida. Muito bem, então confere comigo a primeira super oferta da Carro Fácil. Eu tenho para você, este Peugeot 307 é modelo hatch, este é um rally, câmbio automático 2005, de R$ 19.900, por apenas R$ 16.900, eu disse. Só R$ 16.900, agora olha só este Agile, é um LT 1.4, este é 2013, com apenas R$ 26.000,00 rodados, de R$ 29.900, por apenas R$ 26.900, eu disse. Só R$ 26.900, agora olha só que coisa linda este Astra, é um Astra Advantage 2.0, ano dele em 2011, este é completo, de R$ 27.900,00, por apenas R$ 24.900,00, eu disse. Só R$ 24.900, agora olha que coisa linda este Figate Bravo, é um Essence 1.8, ano dele em 2013, quer ir para a sua garagem. De R$ 36.900,00, por apenas R$ 32.900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp entra em contato agora com a equipe de vendas da Carro Fácil, a gigante do Iririgu, mais uma super oferta. Celta Life 1.0, este é um 2006, neste, você vai dar uma pequena entrada, pequenininha, que pode ser parcelada, mas parcelas de apenas R$ 399,00, só R$ 399,00, agora olha só que coisa linda este Fox, é um ponto zero, ele é completo. O ano dele em 2012, de R$ 28.900,00, por apenas R$ 25.900,00, eu disse, só R$ 25.900,00, agora para fechar as ofertas da Carro Fácil, nós preparamos para você, este Citroën C4 é um exclusivo 2.0, este é câmbio automático, o ano é 2012, com apenas R$ 66.000,00, rodados, está impecável, Fábio. Se você quer comprar um carro diferenciado, este é o carro, R$ 33.600,00 é o preço dele, nós gastamos mais R$ 4.000,00 na suspensão, colocando uma suspensão a ar que sobe, desce, é um carro maravilhoso, corre para cá que eu vou te fazer ele por apenas R$ 33.600,00, quer fazer um grande negócio, corre para a gigante do Iririgu, que amanhã, segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, eu, Fábio Dutti, vou realizar o seu sonho. Muito bem, então vem para cá, porque aqui está acontecendo uma valente, mas é de ofertas! Esta é só a hora de levar para a sua garagem o seu Kig a zero quilômetro, e Kig a zero quilômetro é aqui na Kia Power Importes, na Avenida Beira Rio, que tem para esta semana, ofertas incríveis, Luiz, bom dia! Bom dia, Fábio, é isso mesmo, bom dia a todos, lembrando que a Kia Power Importes é a maior revenda Kia do Brasil, então não deixe de vir conhecer toda a nossa linha 2018. Muito bem, então confere comigo, a primeira super oferta da Kia Power Importes, para esta semana na linha zero quilômetro, tem Kig a Sportage EX 2.0, já 2018, a partir de R$ 139.990. Isso mesmo, Kia EX 2.0, 2018, várias cores, então o carro é completíssimo, com ar digital com dual zone, câmbio automático de seis marchas, sensor de tráfego, enfim, teto solar panorâmico, não deixe de vir conhecer o carro, que vamos fazer a melhor avaliação do seu usar. Aqui na Kia Power Importes, você também não pode perder a oportunidade de conferir o novo Kia Cerato EX 1.6, já 2018, a partir de R$ 79.990, Luiz. É isso aí, o Kia Cerato 2018, nosso sedão 1.6, completíssimo, ar digital com dual zone, câmbio automático de seis marchas, também trocas de marchas na direção, sensor dianteiro, traseiro, enfim, não perca a oportunidade de trazer o seu usar daqui, que com certeza ele terá a melhor avaliação. Para você que é empresário e necessita de um utilitário, Kia Bongo, 2.5 diesel intercooler, já 2018, a partir de R$ 73.990, Luiz. Isso mesmo, Kia Bongo utilitário para três pessoas, turbo diesel intercooler, 1.840 quilos, tanto para carga seca, como para carroceria, três anos de garantia, enfim, não percam e venham conhecer esse magnífico utilitário. Aqui na Kia Power Imports, além da linha zero quilômetro, tem também para você o semi-novo, e nos semi-novos nós preparamos para você esta Kia Mojave X 3.0, é uma turbo diesel, o ano dela é 2011, capacidade para sete lugares por R$ 89.900, Luiz. Isso mesmo, Kia Mojave, sete lugares, turbo diesel 3.0, de 270 CVs, seis marchas, carro completíssimo para você, que necessita o máximo de conforto para a sua família, enfim, um carro para sete lugares. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Passat Varigante, é um 2.0 Turbo 2014, por R$ 91.900, é preço para tirar do pátio. Isso mesmo, Passat Varigante 2014, a cor desse carro é magnífica, é o único dono, com a documentação toda em dia, o carro tem uma quilometragem baixíssima, não perca essa grande oportunidade. Quer um zero quilômetro, ou quem sabe, quer um semi-novo de qualidade? Então, vem para cá, vem para aqui a Power Imports, afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui, esperando por você. Chegou a sua hora de levar para a sua garagem um Nissan Zero Kilômetro, e Nissan Zero Kilômetro é na Nissan Nix da 15 de novembro, porque para esta semana tem ofertas imperdíveis, Marçal, bom dia. Bom dia, bom dia, com certeza, como sempre, a Nissan da Rua 15 de novembro tem grandes ofertas para você, não perca tempo, não vá a nenhum outro lugar, porque japonês de verdade é aqui na Nissan da Rua 15 de novembro. Para esta semana, você não pode perder a oportunidade de conferir a nova Nissan Frontier, nova Nissan Frontier em promoção especial para esta semana, por R$ 155.900, eu disse R$ 155.900. Para esta semana, tem o Nissan Kicks, fabricado no Brasil, onde você dá uma pequena entrada, mais parcelas de R$ 599 no plano Nissan Replay. E mais, para esta semana, tem Nissan Sentra, a partir de R$ 79.900, com taxa zero em 24 meses, é isto mesmo, taxa zero em 24 meses. E para esta semana, tem Nissan Versa SL, por R$ 74.900, eu disse, só R$ 74.900, a semana para levar um Nissan zero quilômetro para a garagem, é esta, Marçal. Com certeza, é essa grande oferta, e a oferta que nós temos é a Frontier, por apenas R$ 155.900, isso mesmo, tempo limitado, estoque limitado, o preço é R$ 155.900, não perca tempo, não vai existir uma caminhonete desta categoria, por este preço, vem para cá. Vem para cá, afinal de contas, japonês de verdade, é aqui, na Nissan Kicks, da 15 de novembro. Carro B10, agora aqui na Vox, Volkswagen, da 15 de novembro, porque você quer um seminovo, com cheirinho de novo, vem para a Vox, Volkswagen, da 15 de novembro, que para esta semana, preparou ofertas imperdíveis, Herbert, bom dia. Bom dia, Fábio, exatamente, só esta semana, ofertas imperdíveis, venha e aproveite. Quer trocar de carro? Então vem para os seminovos, da Vox, Volkswagen, olha só a primeira oferta. Eu tenho para você, aqui nos seminovos da Vox, Volkswagen, este Fiat Palio 1.0, é um 2013, é um Atrativ, por R$ 27.900, eu disse, apenas R$ 27.900. Agora, olha só a estilização, Marte, este é 1.6, é um SL, o ano dele é 2016, com apenas 4 mil quilômetros rodados, é top dos top, é completo de tudo, por R$ 48.900, eu disse, apenas R$ 48.900. Agora, olha só esse Up, é um Cross Turbo, é 1.0, é um TSI, o ano dele é 2017, por R$ 47.900, eu disse, R$ 47.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas da Vox, Volkswagen, setor dos seminovos. Mais uma super oferta, Citroën C3, este é um tendência 1.5, o ano dele é 2017, com apenas 4 mil quilômetros rodados, por R$ 47.900, eu disse, apenas R$ 47.900. Agora, olha só este Chevrolet Onix, este é um LT 1.0, o ano dele é 2014, é completo de tudo, por R$ 33.900, eu disse, apenas R$ 33.900. Agora, olha só que coisa linda, este Gol, é um G7 1.6, este é completo, o ano dele é 2017, tem ar, direção, vidros e travas elétricas, por R$ 37.900, eu disse, R$ 37.900. Agora, para fechar as ofertas dos seminovos da Vox, Volkswagen, nós preparamos para você este Toyota Etios, este é 1.5, é um 2014, por R$ 34.900, eu disse, Apenas R$ 34.900, semana para trocar de carro e fazer um grande negócio, é aqui nos seminovos, da Vox, Volkswagen, Herbert. Exatamente, para você que quer troco na troca, veículo com procedência e garantia, é aqui na Vox, venha e aproveite. Muito bem, quer trocar de carro e fazer um grande negócio? Então, vem para cá, vem para a Vox, Volkswagen, que nos seminovos, está com ofertas incríveis, esperando por você. Carro B10, agora aqui na nova Globo Renault do bairro Glória, afinal de contas, você merece levar para a sua garagem um Renault zero quilômetro, claro que merece. E nada melhor do que você vir para a nova Globo Renault do bairro Glória, que para esta semana preparou uma semana recheada de ofertas. Nízio, bom dia! Bom dia, Fábio, com certeza. Me procura esta semana, venha fazer um test drive no novo Quidditch, já se tem aqui na loja. Aproveite e conheça também a nova Captur com câmbio CVT 1.6 e a Dancer também. Me procura, meu nome é Nízio, estou aqui para facilitar tudo para vocês, estou te aguardando, mas vem já. Muito bem, então vem já! Vem para a nova Globo Renault do bairro Glória. Olha só a primeira oferta! Eu tenho para você na Liga Zero Quilômetro o Renault Quidditch, a partir de R$ 29.990. R$ 29.990 e na nova Globo Renault do bairro Glória, você já vai fazer um test drive, vai experimentar e com certeza vai levar para casa. Nesta semana, na Liga Zero Quilômetro, tem Duster Uroc Expression 1.6, a partir de R$ 68.990. R$ 68.990. Venha conhecer também o Renault Sandero Vibe, a partir de R$ 45.990. Renault Sandero Vibe, a partir de R$ 45.990. E tem também na Liga Zero Quilômetro, a Duster Expression 1.6, câmbio automático CVT, por R$ 74.990. R$ 74.990. Mas na nova Globo Renault do bairro Glória, além da Liga Zero Quilômetro, tem também os seminovos. E nos seminovos, nós preparamos para você esta super oferta. Figa-te no Vivaste, este é 1.0, ele é completo. O ano é 2014, por R$ 22.990. R$ 22.990. Então, quer trocar de carro, quer levar para a sua garagem o Renault Zero Quilômetro? Vem para cá, vem para a nova Globo Renault do bairro Glória, que está com uma semana cheia de ofertas, esperando por você. Carro B10, agora aqui na Nissan Barigui Semi Novos. Afinal de contas, você merece ter um carro da Nissan Barigui Semi Novos. Isto mesmo, é a nova loja da cidade, que definitivamente chegou com tudo, Eduardo, bom dia. Bom dia, Fábio. Chegamos com tudo, porque temos a melhor avaliação, troco na troca, a melhor negociação, melhores taxas, está tudo aqui. Então, corra para cá e não perca a oportunidade. Vem para cá correndo, hein? Muito bem, então corre, 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 vem para cá. Vem para a Nissan Barigui Semi Novos, que tem as melhores ofertas e esperando por você. Olha só a primeira. Eu tenho para você, este Citroën C13 é um tendente 1.5. O ano dele é 2013, ele é completasso. Vem com airbag, ABS, ar-condicionado, vidros e travas elétricas por R$ 32.900, eu disse. Só R$ 32.900. Agora, olha só este Chevrolet Cruze. Este é um RT 1.8, é um modelo hatch. O ano dele é 2013 por R$ 47.900, eu disse. R$ 47.900. Agora, olha só que coisa linda. Esta Toyota Hilux é uma Flex 2.7, é uma SRV 4x4, o ano dele é 2014, por R$ 88.900. Apenas R$ 88.900. Agora, olha só que coisa linda este Chevrolet Cobalt. Este é 1.4, modelo LT, o ano dele é 2014, por apenas R$ 35.900, eu disse. Só R$ 35.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Nissan Mariguin Semi Novos, a nova loja da cidade, que está de portas abertas e esperando por você. Mais uma super oferta. Polo, este é o modelo hatch 1.6 2014. Neste você vai dar uma entrada que pode ser parcelada. Mais parcelas de R$ 799,00, só R$ 799,00. Agora, olha só que coisa linda. Este Honda Fit LX 1.5, o ano é 2016, por R$ 63.900, eu disse R$ 63.900. Agora, para fechar as ofertas, da Nissan Mariguin Semi Novos, a nova loja da cidade. Nós preparamos para você este Nissan Marte 1.6, modelo SV. É 2017, este é um zero emplacado. Isto mesmo, zero emplacado por R$ 45.900,00, Eduardo. É isso aí, Fábio. Eu queria convidar todos, vem para cá. Além do melhor café da cidade estar aqui, eu vou provar para você que o melhor negócio da sessão está aqui. Então, corra, vem para cá, vem e não perca essa oportunidade. Muito bem, vem para cá, corre, 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 vem para cá, vem para cá, vem para a Nissan Mariguin Semi Novos, que tem as melhores ofertas, esperando por você. Carlos Mendes, agora aqui na Baris Semi Novos, esquinas da Itajaí, com a Abidão Batista, porque você merece ter um carro da Baris Semi Novos. E a Baris Semi Novos, para esta semana, preparou uma semana recheada de ofertas. Lincoln, bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia a todos. Primeiramente, um feliz dia dos pais, a todos os pais que estão nos assistindo neste momento. E sem dúvida nenhuma, Fábio, esta semana você não pode perder que tem oferta de verdade aqui na Baris. A melhor negociação, a melhor avaliação do seu Semi Novo, e sem dúvida nenhuma, aqui você vai fazer o melhor negócio em Semi Novos, desde Joinville e região. Então, não perde mais tempo, vem correndo para cá, que aqui eu garanto está o seu próximo carro. Muito bem, então confere comigo a primeira super oferta na Baris Semi Novos. E tem para você, este Gol Comfort Line é um G6 1.0, o ano dele é 2015, por R$ 29.900, apenas R$ 29.900. Agora, olha só este HB20, este é um Prêmio Câmbio Automático Motor 1.6, o ano é 2015, por R$ 46.500, apenas R$ 46.500. Agora, olha que coisa linda, este Peugeot 207, este é um Sedan Active 2014, por R$ 26.900, apenas R$ 26.000. R$ 33.900, olha só esta outra super oferta, Renault Logan, este é um Autentic 1.0, o ano dele é 2016, é a cor do amor, isto mesmo, por R$ 33.900, apenas R$ 33.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora, neste momento, com a equipe de vendas da Baris Semi Novos. Mais uma super oferta, Citroën DS3, este é 1.6, motor THP, o ano dele é 2013, por R$ 41.900. Eu disse R$ 41.900, agora, olha só que coisa linda, este Figate Bravo Essence, este é um 2012, motor 1.8, é um Dual Plus, por R$ 32.900, apenas R$ 32.900. Agora, para fechar as ofertas da Baris Semi Novos, nós preparamos para você este Palio Atrativ 1.0, é um 2012, bem calçado de pneus, por R$ 23.900. A semana para trocar de carro é esta, e o local é aqui, na Baris Semi Novos, Lincoln. Sem dúvida nenhuma, então vem correndo para cá, que sem dúvida nenhuma, aqui vai ter a melhor oferta em Semi Novos da região. Nós preparamos isso e muito mais ofertas para esta semana maravilhosa, para você ser daqui com carro novo. Então não perde mais tempo, vem correndo para cá, vem para a Baris Semi Novos, que aqui está o seu próximo carro. Quer trocar de carro e quer fazer um grande negócio? Então, vem para cá, vem para a Baris Semi Novos! Carro B10 de volta a Blumenau, porque eu estou na BR-470, na verdade eu estou no quilômetro 54, bem perto do trevo da Mafisa. É Vale Auto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. As melhores lojas, com ofertas incríveis, você encontra aqui no Vale Auto Shopping, aberto de domingo a domingo. Aqui tem praça de alimentação, espaço kids para garotada e muito mais. Vale a pena, o seu próximo carro está em Blumenau, no Vale Auto Shopping. Olha só a primeira loja, carro B10, na Auto Class Semi Novos, que preparou duas ofertas. A primeira, esta Mitsubishi L200 é uma Triton HPE, é uma 4x4, câmbio automático, ano dela 2015, por R$ 110.900, eu disse, R$ 110.900. Segunda oferta, este Citroën C4 Picasso, este é um completo, o ano dele é 2014, está bem calçado de pneus, com apenas 37 mil quilômetros rodados, por R$ 53.900, eu disse. Só R$ 53.900. Carro B10, agora na Brasil, carro Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, esta BMW 320, esta é uma Sport 2.0 TB, o ano dela 2015, com interior caramelo, é top das top, por R$ 106.800, eu disse, R$ 106.800. Segunda oferta, da Brasil Car Multimarcas, este Citroën C3, este é um tendência 1.2 2016, é um Pio Ertec, com tudo que você possa imaginar, vale a pena vir conferir de perto, por R$ 47.800, eu disse, apenas R$ 47.800. Carro B10, agora na Detroit Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Golf GTI 2.0, com 220 CVs, o ano dele é 2015, com apenas 30 mil quilômetros rodados, por R$ 102.900, eu disse, só R$ 102.900. Agora, olha só esta Figa de Estrada, esta é uma Adventure 1.8, três portas, o ano dele é 2016, com apenas 30 mil quilômetros rodados, por R$ 59.900, eu disse, só R$ 59.900. Carlos B10, agora na Regata Motos, quer uma moto? Vem para o Vale de Auto Shopping de Blumenau. No Vale de Auto Shopping de Blumenau, tem a Regata Motos, que preparou duas ofertas. A primeira, esta Honda CG 160, é uma Start 0km, por R$ 9.660. Só R$ 9.660. A segunda oferta, esta Honda NXR 160, é uma Bross ESDD, 0km, por R$ 14.480. Só R$ 14.480 regais. Carlos B10, agora na Carcash Veículos, que preparou duas ofertas. A primeira, esta aqui, a Sportage X, é uma EX2 2013. Único dono, com teto solar, bancos elétricos, está impecável, por R$ 82.900, eu disse. Só R$ 82.900. A segunda oferta, da Carcash Veículos, esta Honda CR-V, é uma LX 2.0 2013, com bancos em couro, câmbio automático, por R$ 81.900, eu disse. Apenas R$ 81.900. Carlos B10, agora na NIC Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Honda Civic XR 2.0, este é 2016, com bancos em couro, câmbio automático, mais teto solar, por R$ 79.900, eu disse. Apenas R$ 79.900. Segunda oferta, da NIC Multimarcas, este Camaro 402 CVs, este é um 6.2, é um V8 2011, por R$ 128.900, eu disse. R$ 128.900. Carlos B10, agora na NIC Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, esta Mitsubishi Lancer 2.0, é uma GT 2014, por R$ 58.500, eu disse. Apenas R$ 58.500. A segunda oferta, este Honda Civic XR 2.0, câmbio automático, o ano dele é 2014, este vem com bancos em couro, mais teto solar, por R$ 68.000, só R$ 68.000. Agora, para fechar as ofertas, das lojas que fazem parte do Valig Auto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. Carlos B10, no Valmir Autos Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Ford Focus 2.0, câmbio automático, bancos em couro. Este é um Power Shift, o ano dele é 2014, por R$ 58.900, eu disse, só R$ 58.900. A segunda oferta, este Peugeot 3008, câmbio automático, bancos em couro. Este é 2014, vem com kit multimídia, tem teto panorâmico, é um modelo grife, com apenas 50 mil quilômetros rodados, por R$ 66.900, eu disse, só R$ 66.900. Então, você quer trocar de carro e quer fazer um grande negócio? Vem para cá, vem para Blumenau, porque Blumenau tem o Valig Auto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços, com as melhores lojas e ofertas incríveis. Esperando por você! Carlos B10, agora aqui em Pomerode, porque eu estou no Brick Motos e Veículos, quer comprar uma máquina? Vem para Pomerode, porque Pomerode tem Brick Motos e Veículos, com as máquinas mais incríveis. Aqui tem os melhores automóveis, olha só a primeira oferta. Eu tenho para você, aqui no Brick Motos e Veículos, esta BMW S1000RR, é uma 2017, com apenas 350 quilômetros rodados. Esta vem com ABS, mais controle de tração, vem com piloto automático, mais aquecedor de manopla, por R$ 70.900, eu disse, só R$ 70.900. Agora, olha só esta Suzuki Vestron, é uma 650 XT, o ano dela é 2017, pouco rodada, esta vem com ABS, partida elétrica, mais frego a disco, por R$ 32.500. Eu disse, só R$ 32.500. Agora, olha só que coisa linda. Esta aí, a Yamaha MT-09, vem com ABS, mais partida elétrica, o ano dela é 2015. Vem com frego a disco, mais rodas de liga leve, com apenas 2.000 quilômetros rodados, por R$ 32.900. Apenas R$ 32.900. Manda agora o WhatsApp, que está na sua tela. Este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas do Brick Motos e Veículos, Loja de Pomerode, mais uma super oferta, Suzuki Hayabusa 1.300 cilindradas, esta é uma 2015, com apenas 19.000 quilômetros rodados. Esta vem com partida elétrica, mais fregos ABS, mais rodas de liga leve, por R$ 49.900. Eu disse, apenas R$ 49.900. Agora, olha só esta Harley Davidson, é uma 1.600 cilindradas, é uma Fat Bob 2016, com apenas 7.000 quilômetros rodados. Esta vem com ABS, mais partida elétrica, mais fregos a disco, por R$ 46.900. Apenas R$ 46.900. Agora, na linha de automóveis, nós preparamos estas super ofertas para você. Olha só a primeira, Toyota Hilux SW4. Esta é uma 4x4 a diesel. O ano é 2006, ela é completa. Vem com ABS, mais airbag, por R$ 69.900. Apenas R$ 69.900. Agora, para fechar as ofertas do Brick Motos e Veículos Loja de Pomerode, nós preparamos para você esta Paleo Weekend 1.8 Adventure 2016. Ela é completa, tem ar, direção, vidros e travas elétricas. Vale a pena conferir, por apenas R$ 54.800. Eu disse, só R$ 54.800. Então, quer uma motocicleta de qualidade? Ou, quem sabe, você procura um automóvel? Vem para cá, vem para Pomerode, porque Pomerode tem Brick Motos e Veículos, com as ofertas mais incríveis, esperando por você. Agora, fechando o carro vendês deste domingo, eu estou aqui na Vox Volkswagen, porque você merece ter um Volkswagen zero quilômetro na sua garagem. E a Vox Volkswagen preparou para esta semana ofertas incríveis. Felipe, bom dia. Bom dia, isso mesmo. Ofertas imperdíveis para o mês de agosto. Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta para esta semana, aqui na Vox Volkswagen. Nesta semana, tem a Amarok com taxa zero. Isto mesmo, nesta semana, o cliente Vox Volkswagen leva para casa a Amarok com taxa zero, Felipe. Isso mesmo, Fábio. Taxa zero e ainda o IPVA por nossa conta. Continua a promoção no Dia dos Pais. IPVA por conta da Vox. Nesta semana, na Vox Volkswagen, tem Gol 1.6, o Comfortline, por apenas 50.990. Isso mesmo, última unidade do Gol Comfortline top de linha 1.6, a presa de 1.0. 50.990. Isso mesmo, Fábio. E para esta semana, tem o novo UP 2018, com taxa zero, a partir de 42.900, Felipe. Isso mesmo, UP, o carro mais seguro do Brasil, o mais econômico do Brasil na categoria dele. Venha conferir, faça o Best Drive, o carro é maravilhoso, você vai se surpreender. Na Vox Volkswagen, na linha zero quilômetro para esta semana, tem Gol 1.0, Voyage e Fox, com bônus de até 5.000 regais, a partir de 38.990, Felipe. Isso mesmo, o bônus se estendeu para o Gol, para o Voyage e para o Fox. Então, atende a todos os gostos com 5.000 reais de bônus. Não perca. Muito bem, quer trocar de carro? Quer levar o Volkswagen zero quilômetro para a sua garagem? Então, vem para cá, vem para a Vox Volkswagen, que tem para você as melhores ofertas. Caso você perdeu alguma de nossas ofertas, acesse o nosso site, é o carrobendez.com. Temos também a nossa página no Facebook, é Programa Carro Bendez. Afinal de contas, o Carro Bendez vende muito mais. Programa Carro Bendez volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo. Todas as manhãs de domingo, das 8h30 às 9h da manhã, nós estamos aqui com as melhores ofertas, esperando por você. Legenda Adriana Zanotto